de Natal, que olha só, vocês viram que o Christian se soltou, né? Eu quero ver o Walter se sentar também. Ih, ele vem de chapéu, ele não tira o chapéu, vem aí. Então vem ele, Walter Vieira, com vocês! Walter Vieira, ele veio! Ele veio! Opa, tudo bom com vocês? Tudo bem, seja bem-vindo aqui. O Rio é dois beijos, né? Prazer é todo meu, que maravilha, hein? Animação total aqui, hein? Cadê o sotaque do carioca? O carioca sou eu mesmo, hein? Gente, falando do... É, mas você tá me imitando, eu não tô gostando nada disso. Ele é bom na imitação do Silvio. Deixa eu ver, faz assim, Gabão. É, mas você tá me imitando, eu não tô gostando que você tá me imitando. Ele é muito bom! Legal! Faz assim, oi! Oi! Não se fizesse, eu caio pra trás. Muito bem, agora fala assim, a pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Ô, menino, você tá me imitando, menino. Ele é muito bom, ele é muito bom. E a música, você vai cantar qualquer? A música que eu vou cantar era numa rocha. A rocha, maestro! Música maestro! Vamos lá, maestro Zezinho, qual é a música? Música maestro! Música maestro! Música maestro! É nua rocha, é nua rocha que ela chama pra dançar É nua rocha, é nua rocha, é nua rocha que ela chega pra balar É nua rocha, é nua rocha, é nua rocha que ela chama pra dançar É nua rocha, é nua rocha, é nua rocha que ela chega pra balar Ela é muito linda, toda sensual, com dedo na boca, corpo escultural Chega de mansinho dentro do salão, com a mão na cinturinha vai descendo até o chão Todos ficam olhando e todo mundo gosta, quando ela dança, dança o arrocha É no arrocha, é no arrocha, é no arrocha que ela chama pra dançar É no arrocha, é no arrocha, é no arrocha que ela chega pra balar Ela é muito linda, toda sensual, com o dedo na boca, corpo escultural Chega de mansinho dentro do salão, com a mão na cinturinha vai descendo até o chão Todos ficam olhando e todo mundo gosta, quando ela dança, dança o arrocha É no arrocha, é no arrocha, é no arrocha que ela chama pra dançar É no arrocha, é no arrocha, é no arrocha que ela chega pra balar É no arrocha, é no arrocha, é no arrocha que ela chama pra dançar É no arrocha, é no arrocha, é no arrocha que ela chama pra dançar É no arrocha, é no arrocha, é no arrocha que ela chega pra balar Você vai se apaixonar, pelo suingado, só dá ela no arrocha Canta mais uma pra gente, Walter Vamos de apaixonado agora? Vamos lá Não pense que é fácil pra mim Ver seu rosto lindo sem poder acariciá-la Não pense que é fácil pra mim Não ter você em meus braços Mas tudo isso que eu faço Eu sei que vou superar Não deixe eu deixar de te amar Amor, tenha sempre Amor, não deixe perder Esse amor Amor, tenha sempre Amor, não deixe perder Esse amor Amor Não pense que é fácil pra mim Ver você todos os dias Sem poder beijá-la Não pense que é fácil pra mim Ver seu rosto lindo sem poder acariciá-la Não pense que é fácil pra mim Não ter você em meus braços Mas tudo isso que eu faço Eu sei que vou superar Não deixe eu deixar de te amar 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 Esse amor Amor Tenha sempre Amor Não deixe eu deixar de te amar Não deixe eu deixar de te amar Não deixe eu deixar de te amar Esse amor É, gente É, gente Olha só O Walter já deixou o recadinho Não deixe perder esse ar A de amor Amor Isso aí, é verdade Walter, que lugar do Rio de Janeiro você é? Eu moro na Ilha do Governador Legal Isso aí, Rio de Janeiro E os outros seus amigos que você trouxe? É, tudo dividido, né? Tudo dividido Rio de Janeiro, Penha Penha não Nova Iguaçu E Niterói, né? Gente, falando do Rio de Janeiro Eu quero mandar um abraço Para o meu personal Alex Mesquita Olha só, gente Sei que o resultado está bom agora, né? Porque, né? Mas eu estou me esforçando muito na academia Mas olha só Conta um pouquinho para a gente, Walter Quanto tempo você já está na música? Olha, eu estou há mais de 15 anos já Nesse mundo da música A gente sabe que é tão difícil Se a gente não tiver apoio financeiramente Não tiver ajuda dos amigos Eu costumo dizer que eu estou batalhando bastante no meu canal No meu canal do YouTube As pessoas se inscreveram Porque hoje, infelizmente Não basta ser um bom artista Que é para espantar na mídia Tem que ter bastante acesso na internet Lógico que tem bastantes cantores muito bons por aí Igual todos que passaram por aqui São maravilhosos Mas a gente precisa de acesso na internet Que hoje é o que estão querendo aí na mídia Isso é verdade, viu? Walter, também Você tem as suas redes sociais Que é o Instagram, Facebook, qual que é? É tudo Walter Vieira É W-A-L-T-T É tudo com Walter com T Com dois T's Dois T's, né? Walter Vieira Telefone de contato para show? 9983395 9983395021 E o WhatsApp também Olha só, gente Se você quiser contratar o show Do Walter Vieira Aí no Rio de Janeiro É só ligar para ele, né? Só ligar, isso aí Também, galera aqui de São Paulo Do Brasil inteiro É só ligar que ele vem voando Verdade Igual hoje foi O GPS deu uma surra de vir para cá, hein? Por quê? Porque ele estava fazendo a gente rodar ali para... Nem sei para onde é Foi um caminhoneiro, um ajudante de chapa lá Que ajudou a gente a vir para cá Porque o aplicativo ficou rodando com a gente Ah, mas isso é normal Sistema do satélite Mas chegamos Graças a Deus Obrigado pelo convite Eu fico muito grato Para mim é uma satisfação imensa Eu que acompanho sempre o programa Obrigada No Rio de Janeiro, a NGT O canal 12 Rio de Janeiro E maravilhoso Olha só Antes de você ir embora Você vai ganhar Receber um prêmio Destaque Comunicação 2020 do programa Explosão Popular E mais uma lembrancinha da NGT Nossa Eu fico grato Obrigado mesmo E vou aguardar com muito carinho Com certeza Obrigado Para você levar lá para o Rio de Janeiro A gente fala Ó, ficou pra graça Muito obrigado mesmo Agradeço a todos aí E que Papai do Céu abençoe a todos Um Feliz Natal para todos E muita paz Vamos pedir nosso Pai Eterno Que abençoe a todos Infelizmente com tudo isso Que está acontecendo O que está precisando É as pessoas Acreditar mais em Deus Sempre orar Pedir a Deus E pedir perdão Que é o principal de tudo Senão não vai Isso é verdade Gente Nesse momento a gente tem que pedir Realmente proteção de Deus Exatamente Obrigada A volta Obrigado a você Eu que agradeço Feliz Natal E eu te convido para você Estar aqui no meu programa novamente Tá bom, eu agradeço É isso aí galera Gente Gente O programa Infelizmente chegou ao fim O programa de Natal Então olha só Quero desejar aqui a você A família de casa Um Feliz Natal pra você Muita saúde Paz Muita comida Muita alegria Muita risada E eu quero convidar Todos que participaram Aqui do programa Pra gente terminar o programa Sabe como? Juntinho e misturado Sabe no que ritmo? Do Jingle Bell Olha só Meninas Hoje eu estou legal Passo as redes sociais de você Vem cá Andressa Por favor A minha é Andressa Aniele Oficial No Instagram E Andressa Aniele No Facebook É só lá seguir você É só lá e me segue Nunca passe o WhatsApp Nunca O povo vai sempre lá No seu telefone Procura Volta três vezes o programa E aí depois ele fala Olha Era você que estava gravando Né? Ela passou o número dela Meu Meu celular não parava Eu falei Olha Agora eu vou ter que mudar de número Porque senão eu não aguento Ela nem mudou O número tal mesmo Não é verdade É mentira Gente Olha só Pra quem não sabe A Grazi Tempestade Né? Eu acho que ela foi Demitida Foi mandada embora E a irmã dela Está no lugar Da Grazi Seja bem-vinda Viu, linda Passa suas redes sociais Pra galera Então, né? Primeiramente Feliz natar a todos A retada Bicha de Minas Gerais Passa aí, mulher Minha rede social É difícil de achar Porque meu nome é bem difícil Não, mas o pessoal Encontra É Tirta É H-Y-R-S-A Raquel Com dois L Tudo junto Fechou A galera vai encontrar Viu? E Mayara Maia Santana Que todo mundo já conhece Viu, gente? Chega mais todo mundo Fiquem com Deus Um beijo Feliz Natal, Silvio Obrigada, viu? E vamos terminar o programa Daquele jeito, né, meninas? Vamos lá Vamos lá, meninas E vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri